Oi meus amores, tudo bem com vocês? E como prometido, vou trazer um vídeo sobre cada modelo de fralda ecológica que tem e deixando aqui na descrição do vídeo os links onde vocês podem encontrar esse modelo de fralda ecológica, tá? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a capa, né? Diferente da fralda TU, a capa não tem aquele bolso pra gente inserir o absorvente, então o absorvente vai ficar em contato direto com o bumbum do bebê. Então por isso que é um ponto legal é a gente observar de não deixar o absorvente de microfibra em contato direto, porque ele tem uma absorção rápida e pode tirar um pouco a umidade do bumbum do bebê, não vai ser muito legal o resultado. Então se você quer utilizar esse modelo capa, você pode sim utilizar absorventes de microfibra, mas a dica que eu dou é, coloca um mel, um moletom, um carvão, um café, um bambu, enfim, qualquer outro que fique em contato com o bumbum do bebê e o microfibra por baixo, tá? E antes de continuar, que eu esqueci, se você ainda não deixou seu like, já deixa seu like aqui nesse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo, combinado? Então vamos lá. Tem gente que prefere esse modelo de capa, às vezes por conta do preço, mas às vezes esse preço também não varia muito, mas pelo fato de poder reutilizar a fralda. Porque no modelo capa, se for só xixi, você pode estar trocando só os absorventes e a capa utilizar a mesma, a não ser que suje com cocô, aí se faz a necessidade de trocar tudo. Mas caso contrário, se for só xixi, você pode tirar ali só os absorventes e usar a mesma capa. Então pensando nisso, né, que tem pessoas que procuram esse tipo de fralda, esse modelo, né, que é chamado de capa, eu deixei aqui na descrição capas que vocês encontram no site da Happy Flute e da Elefante, tá? Por que só dessas duas? Porque são as melhores marcas e são produtos que realmente têm qualidade, além de ter um preço também muito bom e sempre tem promoção, cupom do vendedor. E além do que, eu deixei aqui na descrição o link do Melios para facilitar a vida de vocês, porque o Melios é a plataforma de cashback e vocês conseguem recuperar uma porcentagem do dinheiro de volta, tá? Aí a pergunta que vocês podem se fazer, né? Tem gente que não quer comprar fralda importada, quer nacional. Onde vocês encontram o modelo capa? Assim, para eu indicar para vocês, apenas na Brasileirinha, mas tem um porém. A capa da Brasileirinha é apenas para a fralda RN e essa fralda RN, ela veste de 2,5kg a 7kg. Então, se você for comprar a fralda RN da Brasileirinha, ela vem no modelo capa. Porém, é uma fralda recém-nascida que você vai vestir de 2,5kg a 7kg. Ou seja, não é uma fralda que vai dar até o desfraude, tá? Mas o link também está aqui na descrição, junto com o cupom JURRIBERO5, que garante 5% de desconto para vocês, tá? Então, o vídeo de hoje é isso. É mais para a gente focar em capa, onde vocês encontram capa, para facilitar para quem está procurando. E num outro vídeo, eu volto com outro tipo de fralda para vocês.